E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dia a dia, pessoal, esfriou né bicho, mas isso é bom demais, vocês já devem estar cansados de escutar eu falando aqui, eu prefiro mil vezes essa época do ano, do que o resto do ano, pra mim é isso aqui que é clima bom, gente, antes de mais nada, é sempre bom lembrar, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, nos apoie, deixando um like, comentando e compartilhando nossos vídeos, assim vocês nos apoiem, não precisa mais nada, é só fazer isso, eu agradeço bastante. Gente, eu tô, chegou as lâmpadas que eu falei pra vocês ali, pra aquecer o franguinho, chegou as lâmpadas que eu encomendei, aqui na minha cidade não tive que comprar pela internet, não tinha aqui pra vender, E já mostro ali, vou colocar esse suporte, na verdade eu queria uma maior que isso daqui, sabe, mas é só pra evitar dos frangos, às vezes subir em cima da lâmpada pendurada, sabe, não é interessante, vocês sabem que galinha é galinha, é galinha né, Elas sobem mesmo, então, por causa disso que eu vou colocar esse chapéuzinho em cima, esse chapéuzinho já vem com o bocal, bocal de cerâmica, tô colocando ali, mas nem preciso agora, o bocalzinho de cerâmica, Essas lâmpadas ali são próprias pra aquecer franguinho, eu já mostro ali a caixinha com a marca, pra caso alguém tenha interesse de, ou precise, já sabe, é que marca pegar né, se for em boas. Nossa, ali é bem pequenininho, eu vou ter que catar uma outra chavezinha de fenda que eu tenho, que é menor, já volto. Voltei, agora a caixava é certa, nem achei a Philips, vai uma fenda mesmo, esses parafuzinhos aqui são, ele é fenda Philips, tem o corte pra colocar, ah, é enjoado esse servicinho aqui, aqui ó, mas é necessário. Essas lâmpadas agora, que começam a inverno e coisa assim, essas lâmpadas na verdade elas são, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aparecendo ali? Tá. Essas lâmpadas elas são pra aquecer de tudo que é coisa, sabe, eu já aconteceu uma vez, de precisar e não ter. Já aconteceu de fazer fogo pra aquecer frango, de aquecer terneiro, que às vezes caiu dentro do esterqueiro em dia frio, coisa assim, sabe. E essas lâmpadas aí elas são usadas pra aquecer leitão também, quando as porcas aparem no inverno, coisa assim, você pode usar pra, pra, pra dar um auxílio pra eles, né, dar um auxílio ali pros bichinhos, pra deixar, tem que passar aqui, né, primeiro, pra dar um auxílio pro aquecimento deles nos primeiros dias, né. Esses frangos ali, é como eu falei pra vocês, eles já estão empenadinhos e tal, mas se vim uns dias mais frio, é, fica aí interessante ter o aquecimento pra eles, porque a gente sabe que isso acaba refletindo lá na frente perca de peso, essas friagens, se não é bom pra gente, não é bom pra eles também. A gente tem roupa, né, eles tem pena e pelo, mas quando são novinhos não tem, aí a gente tem que intervir, né, tem que auxiliar. Ah, eu fiz uma coisa aqui que eu não gostei, esse negócio aqui, ó, eu cortei demais e fica, fica pra cima, aí se encosta na lata aqui, ó, fecha curto, jovem, deixa eu resolver isso aqui, voltei, fechei com fita isolante em cima, não dá de confiar muito nisso aqui, né, porque é perigo, né, deixa eu ver se eu consigo fixar, aí, ó, agora sim, tá no lugar certo, eu tinha uma de fibra, mas ela é a grandona, não sei, deve ter estragado, mas ela é, sabe, é enorme, ela dava uns 30 cm mais de largura, aí quando eu tinha os pintinhos pequenininhos, botava a lâmpada normal, né, eles se amontoavam tudo embaixo, ali, daí ficavam quentinho, ela tatuava com um negócio pra segurar o calor, né, só que essas aqui, ó, a lâmpada, ali eu mostrei antes a marca, não mostrei a lâmpada, a lâmpada em si é assim, ela é cromada aqui e tal, mas é uma lâmpada incandescente, uma lâmpada grande, só que depois que chegou, eu já tinha comprado isso aqui antes, olha a coisa esquisita que ficou, tipo, é só mesmo pras galinhas não subir em cima e ficar em cima ali da lâmpada, sabe, é só uma proteção mesmo, porque não vai atuar como um negócio pra, ah, um pouco, pra refletir um pouco do calor, mas é mais uma proteção, assim, pra não acontecer das galinhas subirem em cima disso daqui, só, só isso, né, pros fenguinhos não subirem em cima, mas a minha ideia é uma lâmpada, é um chapéuzão grande e a lâmpada ficasse lá dentro, né, pra atuar como uma campânula de aviário, a campânula é um forno de aquecimento de aviário, né, mas a gente fala, não lembra que nem todo mundo conhece, né, a gente por ter tido, lá no Pai tem ainda, tem campânula lenha, tem umas grandonas lá que é uma gás, tem umas pequenas a gás, que é só querer usar, só que não compensa, sabe, você vai ficar ali acendendo o gás e coisa, mas é muito mais prático com essas lâmpadas de aquecimento, até mesmo com essas lâmpadas normal, só que daí tem que ser a lâmpada incandescente, né, aquela que tem aquele rabichinho, aquela resistênciazinha dentro que aparece, a luz amarela, as luzes de LED até esquenta, mas o aquecimento é mínimo, né, não vai aquecer, e essas outras já não, é, deixa eu ver, agora que tá instalado, ruim de colocar isso aqui, que deu do livro, deixa eu ver se vai sair o fio, eu tenho que colocar um disjuntor, se enrolei um pouco aqui pra fazer, mas deu certo, fazer um furo na parede ali, instalado lá de dentro, meus frangotes, só tão vindo bonito, e aqui, acho que aqui numa altura dessa, tá louco de bom, colocar aqui do lado que facilita mais, na hora de mexer, de trocar, de fazer, do que lá, certo que saia da câmera, a gente sai na casinha, aqui, tem uma sovinha, os coelhos lá atrás, calma, 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 aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, o que mais simples nem possível, ó, saírem dentro ali, para não, atormentar eles, dentro, como é que pode esses bichos, tomarem tanta água, o que mais em manhã, aquele negócio ali, e só nesse tempo que eu, eu fiquei aqui mexendo na instalação, eles já estão, bem louco ali pra, tô bem louco pra tomar, Então assim, instalei um disjuntor aqui do lado de fora Eu acho que o nome não é esse Eu acho que é interruptor Mas enfim Essa coisa aqui Eu confundo Instalei ali pro lado de fora A lâmpada tá ali Vamos ver, não tá frio Mas às vezes pra eles tá Vamos ver se eles Se eles vão ir embaixo da lâmpada Já, como é que é Vou ligar Será que ia gostar? Ali é mais quentinho, né? Ó, agora tá afindando o dia Tá 26, 27 graus Termômetrozinho de madeira aqui Só pra vocês terem uma noção Quando eu chegar lá pertinho É... Pra ver A diferença 27 graus Isso que a gente pegando na mão Aqui já muda, né? Então assim, ó Se ficar calor Eles têm todo esse espaço pra lá Pra eles irem, né? Eles não precisam necessariamente Ficar ali embaixo É... Mas enfim Esse cantinho aqui Vai ser mais quentinho Vamos deixar aqui, ó Na altura das costas deles Pra ver que temperatura que chega Ah, tinha o bico dentro Nada pra ser Ah, tem um negócio de água ali Um deitou no negócio de água Olha ali, ó 32 33 Vou deixar aqui, ó Acho que aqui fica melhor Mais perto do chão 34 graus Ali embaixo Então assim, ó Com uma lâmpada dessas aqui Mas... Já fica... Ótimo Fizeram Eu não tinha visto Nenhuma vez eles tinham mexido na água Ali Eu ter que colocar alguma coisa Pra tampar essa água Precisa espingar água nessa lâmpada Aqui dá problema É... Ali, ó Foi pra 34 Chegando no 34 graus Já Vou acima mais Ali, ó Chegando no 34 graus E ali, ó Tá muito quente Tá muito quente Eles vão pra lá De manhã cedo Apagou Da tardinha Acende E deixa eles quentinhos Viu? Mas pensa a quantia Que esquenta essa lâmpada Aqui perto dela Deve ficar muito mais quente Né? Mas enfim É... Né? Tá? Agora sim Agora é o frio Pode vir com vontade É assim, ó Eu na verdade não... Eles passaram os dias Meio frio aí Sem a lâmpada, né? Como eu falei Não tinha chegado A lâmpada Mas eles têm uma boa quantidade de pena Mas não é o ideal Eu vou só Colocar uma bolsa Aqui na frente Inclusive Não tá aqui Eu mandei o cara Acolher É... Só pra não passar Só pra não inventar Ali dentro, né? Mas eu vou ter que fazer Uma cortina Aqui na frente também Que daí fica Show de bola É... Só deitar Só deitar Estão comendo O pasto deles Agora eu não vou colocar Aqui na casinha dos coelhos Porque não faz nem sentido Fazer isso, né? Mas a intenção É colocar Na casinha dos coelhos No lado de cá Outra lâmpada Inclusive Já peguei o bocal Tem uma lâmpada, né? Tem a outra lâmpada aqui É, 120 mesmo 200 Sim, 120 volts 250 watts Watts E mais um interruptor Pra mim ligar do outro lado Aí fica Bão demais Eu achei que essas lâmpadas De aquecimento Elas não É... Não emitiam luz Porque eu via no anúncio Eu via que ela é Uma lâmpada cromada Sabe? Eu achei que ela não fosse Não tivesse luz Mas ela tem muito pouca luz Por ser uma lâmpada 250, né? Deus do livro Eu lembro Uma lâmpada de 100 Dessas incandescentes De casa Já dá uma claridade Que Deus do livro Imagina essa daqui, ó Ela é 250 watts Deixa eu ver aqui Eu quero mostrar um negócio Pra vocês Que eu achei até interessante E pela quantia Que aquece Aplicações Tratamento de animais Gado, rebanho, etc Pra tudo E estufa de secagem Pra cabine de pintura Plástico, etc Incubadoras Entre outras aplicações Bem... Tipo, tem um monte De coisa que dá pra fazer Eu até fiquei pensando Fazer um negócio Pra secagem De... De... De planta De ervas De... Passafrão Pra essas coisas assim Sabe? Claro, cuidado De fazer um solar, né? Eu vi pela aquela estufinha Que eu fiz ali É... Meu Deus do céu Aquilo a quantia Que esquenta lá dentro Mesmo sendo aberta dos lados Se fechar ela completamente Ela... De... Ela seca só... Só ela só Né? Mas enfim É uma coisa que pode ser usada Pra todas as coisas Até pra cabine de pintura Essas lâmpadas Enfim Essa é uma lâmpada própria Pra isso Aparentemente Pelo que dá a ver aqui Ela emite pouca luz Uma luz mais concentrada ali, né? Mas o calor É bom demais Essa casinha aqui Já é pequena Pra esses franguinhos Eu tenho que aumentar O espaço deles aqui Vou dividir Colocar metade pra cá Mais um pouquinho Tem que fazer isso Mas é isso aí Tá instalado Tá no lugar Eu achei que ia ser mais rápido Mas demorou um pouquinho Beleza, pessoal? Vamos em frente E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!